O que? Quebrado? Cadê a Stacy? Vou usar o meu carregador preferido. O que é isso? O que houve? Clisby! Mas o que está acontecendo? Ah, não! O que é isso? Ali! Descubra onde o Kleene está! Pode deixar! Cadê o Kleene? Ali! O Kleene está indo em direção à praça! Certo, Ali! Fique com ele! Nós já estamos a caminho daí! Pode deixar! Vamos lá! Sim! Kleene! Vou tentar te parar! Ele está indo muito rápido! Ever, trabalhe com o Kleene para que o Kleene permaneça dentro da praça, enquanto o Roy e eu vamos tentar pará-lo! Tá bom! Roy, você o pega pelo lado direito e eu pelo lado esquerdo! Tá certo! Peguei! A gente não vai conseguir pará-lo pela força! Ele está com muita carga! Nesse caso, precisamos achar um modo dele gastar toda a sua energia! O modo dele gastar energia! Ah! Vamos levá-lo para a pista de treinamento! Lá ele pode gastar toda a energia extra com segurança! Saiu da frente, por favor! Roy, precisa correr mais! Não deixe o Kleene alcançar você! Eu entendi! Saiu da frente! Ai! 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 Ah! 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 Eu não acredito de novo, não! Ai, Mickey! Ah! Basti! Eu não aguento mais essa bobagem! Ah! Mickey, qual o problema? Tirem seus pneus do meu concreto! Ah! Desculpa! Desculpa! Ah! Eu tô muito bravo! Se alguém tentar estragar meu concreto vai se arrepender! Lalalalala! Lalalalala! Tem alguém vindo destruir o meu lindo trabalho! E ai, Mickey! Tá tudo bem? Cuidado! Tome cuidado! Ah! Qual o problema, Mickey? Demel! Volta e sai daqui e não volte mais! Entendeu? Tá... Tá legal! Ah! Eu não vou descansar enquanto o concreto não secar! Mickey! Mickey! Ah! Pra trás! Fique longe do meu concreto! Mickey! Ah! Oi, Sr. Dump! O que tá fazendo aqui? O Sr. Construtor precisa que vá despejar concreto lá na Rua Anne! Ah! 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 Acho que cochilei! Ah! Ah! O que? O que é isso? Ah! Eu não consigo me mexer! Nossa! É o Scooby! Scooby! Scooby, socorro, me ajuda! Mimiki! Olha só pra ele! Ele tá furioso! É melhor eu dar minha volta! Espera, Scooby! Eu fiquei brava e gritei com meus amigos! E agora todos eles estão fugindo de mim! São o Spook e o Posty? Ei, amigos! Essa não, é o Miki! Que? Miki? Por si! Ai, ele está com cara de bravo! Vamos para o outro lado! Tá! Não! Meus amigos, voltem aqui! Voltem aqui! Voltem aqui! Será que isso é um pedido de ajuda? O Miki pode estar com problemas! Estamos aqui! Fica calmo, Miki! A gente vai te ajudar! Tá bom! Tá totalmente preso! Roy, vamos quebrar o concreto em volta dos pneus! Deixa comigo! Tudo bem, vamos começar! O Lee, acho que estamos quase lá! Tudo bem! Agora vamos todos trabalhar juntos e tirar o Miki desta confusão! Falou! Muito bem, pessoal! Quando eu disser três! Um, dois, três! Tomem cuidado! Aqui tá bom! Por favor, me deixa ter o estepe de princesa! Ai, vovô! Eu odeio você! Oh, must! O que o traz aqui? Ah, eu vim comprar um pneu para a Minnie! Ora, ora! Ontem mesmo o Road e o Benny vieram aqui e foi um grande transtorno! Eu não entendo por que as crianças ligam tanto para a moda! No meu entender, os pneus devem ser fortes e duráveis! É, mesmo assim, eu quero ver um certo pneu que a Minnie diz que é bonito! Como se chamava mesmo? Prin... De princesa! É, acho que sim! Só um segundinho, então, onde está? Oh, está aqui! Oh, é, por que será que não tem ninguém nessa praça? Ah, está chovendo! O presente da Minnie vai se molhar! O quê? Oh! Oh, não! Ele caiu! Alguém! Me ajuda! Eu também já vou! Minnie, mais devagar vai escorregar! Sabe, eu tenho uma coisa muito importante para dizer ao meu avô! É? E o que é? Bom, eu fiquei brava com ele de manhã porque eu não gostei do step que ele me comprou e isso foi muito feio! Hum, e agora? Vai pedir desculpas? Sim, claro que vou! Agora eu sei que o pneu que ele me deu é ótimo! Vovô! Minnie, espera! Eu vou dar uma olhada antes! O que vamos fazer? Bubu! Se eu me aproximar, a ponte vai cair! Senhor Master, tente ficar calmo! Eu vou chamar a equipe de resgate! Polly, o senhor Master corre perigo! Por favor, vá para a ponte do riacho! Entendido! O quê? Não se preocupe! A equipe de resgate já vem! Emel! É Minnie! Polly, vai! Oi! Oi! Minnie, pegue o equipamento de segurança! Pode deixar! Depressa! Calma, Minnie! Vai ficar tudo bem com seu avô! Obrigado! Agulha firme, senhor Master! Polly, eu acho que a ponte está quase caindo! Roy, Scoot, puxe o senhor Must depois que eu liberar as rodas! Está bem! Polly, o cabo de segurança já está preso! Bom, vamos lá! Eu estou quase acabando, Roy! Agora puxe! Vovô! 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 Eu estou, não é? E agora eu estou bem! Mas, Minnie, é uma pena que o seu novo pneu foi levado pela água! Não faz mal! O importante é que você está bem! E você já me deu um ótimo pneu! Agora você é uma mocinha! Polly, eu não tenho como agradecer! É, obrigada! De nada! Fico feliz que o senhor e a Minnie estejam bem! Sim, tem razão! Soube que o cline ficou e a lixeira foi! É, foi! E o que você vai rebocar da próxima vez? Cadeira? Mesa? Ou, quem sabe, um farol de trânsito? Até mais! Tchau! Ei, Poxi! Dá pra parar de falar de mim, hein? Por quê? Pense como essa é cutucado! Ainda mais se é por causa de um erro seu! Eu não entendo sobre cometer erros! Porque eu não sou de errar, Spooky! Para, Poxi! Spooky é muito engraçado! Quero ver o próximo erro! Vai ser tão grande! Lalalalalala! Spooky errando é muito engraçado! O próximo erro vai ser bem-gadão! Muito, muito maior! Lalalalalala! Onde está? Onde está? Aqui! Ai, isso eu achei! Não! Não! Não vá! Onde está? Paro de correr! Ai, não! Ai, nossa, minha traseira em talão! Oxi! Suque! Relaxa, fica calmo! Eu vou te salvar! Ai, não! Não venha! Ai, não! Oxi! Tá tudo bem aí? Eu falei pra você não vir! E agora? Agora estão os dois estalados! Socorro! Oxi! Nós estamos bem, não é? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Vamos lá! Elie, vá na frente e veja o que aconteceu. Pode deixar. Achei. Eu tô chegando. Moxie, Spook! Elie! Calma, os outros já estão chegando. Chegamos. Tire a gente daqui, por favor! Roy, vamos precisar usar sua grua. Eu vou descer. Pode deixar. Pode dar certo. Roy, eu preciso da grua. Tá, é pra já. Cole! Cole! Quase lá. Só mais um pouco. Muito bem. Roy, pode subir. Obrigado. Estamos salvos. Vai demorar um tempo pra levar tudo isso. Se eu der duro, talvez eu chegue antes que comece. Vou me apressar. Quebrei mais um. Tem que se acalmar, Kleene. Não se deixe levar pelos erros. O concurso de talentos de Brunstown já vai começar. Nossa, eu tô muito nervoso. Meus amigos já devem ter chegado. Ainda tá faltando muito. Ainda tá faltando muito. Estou achando que vou perder a apresentação do Brunner. Espera. Eu já sei. Vou levar tudo de uma vez só. Oi, Douglas. Oi. É, coisa demais pra você levar de uma vez. Você pode se machucar. Ah, tá tudo bem. Eu aguento. Pode deixar. Boa sorte, então. Espero que não seja demais. Mas se não me apressar, eu vou perder o número do Brunner. Faremos um pequeno engano. Membros da equipe de resgate, por favor, subam no pau. O que será que aconteceu? O que foi, Jim? Foi um chamado de emergência da serraria. Dumpy teve um acidente ao subir a colina. Quê? Um acidente? Parece que estourou um pneu dele. Toda a madeira que ele levava rolou colina abaixo. A estrada está totalmente bloqueada. Polly, vamos já pra lá. Vamos. Precisamos ir de pressa. Não devíamos ter deixado ele lá, sócio. Me sinto mal. Eli, voe na frente e veja como está. Pode deixar. Não consigo me mexer. Queria que alguém me ajudasse. Achei ele. Dumpy! Eli! Eli! Eu não estou mais aguentando. Me ajuda! Segura firme. Os outros já estão chegando. Chegaram! A gente está aqui em cima. Roy, cuide disso com a Amber. Tá legal. Vamos limpar isso aqui. Vamos. Pronto. Obrigado, amigos. De nada. Amber, cuidado! Roy, você está bem? Eu estou... Estou ótimo. Prontinho. Titão, obrigado pela ajuda. Imagina. Isso é fácil. Adoro ajudar meus amigos. Muito bem. Tente se mexer. Tô novo em folha. Obrigado, Amber. E a vocês também. E agora o que eu vou fazer? Já está escurecendo. Onde poderia estar? E se eu não achar um ursinho? Scooby? Hã? O Lee? O Lee? O Lee? Você parece um pouco preocupado. E estou... Estou com medo de não cumprir uma promessa que fiz. Mas que tipo de promessa você fez? Sabe a Annie. A menina da bochecha rosada e sardas? Isso. O problema é que o irmãozinho dela sumiu. O quê? O irmãozinho dela? Bom, na verdade, é um ursinho. Sabe, ela deu para ele o nome de Alf. E para Annie é tão querido quanto o irmãozinho de verdade. E eu prometi a Annie que ia achar o irmãozinho dela. Isso é o ursinho. Quer dizer, o irmão. Antes da hora de ir dormir. Eu procurei em todos os lugares. Mas nada. Isso significa que eu sou um mentiroso. Scooby, não chora. Conta com a equipe de resgate. Ajudariam? Vamos achar o ursinho da Annie para você cumprir sua promessa. Agora a promessa é nossa também. A gente vai encontrá-lo. Fica calmo, Scooby. Agora, para cobrir mais o terreno, vamos nos separar. Tá bom. O ursinho? Não, eu não vi não. Achei! Que legal! São pedras. Eu procurei por tudo, mas não vi nem sinal. Essa não. Precisamos encontrá-lo. A Annie disse que não consegue dormir sem o seu ursinho. Se ela não conseguir dormir por minha causa, eu nunca vou me perdoar. Nossa! A gente está procurando um ursinho que a Annie perdeu. É, o ursinho estava aqui comigo. Amigos, está comigo! Então, acho que agora sou Scooby, o mentiroso. A Annie não vai pensar que eu cumpro com a minha palavra. Scooby, por favor, não chora. Deve haver um jeito. Jim! Polly, eu tenho uma ótima notícia. Conte, por favor. Eu conto quando chegarem. Mas tragam Scooby! Scooby? Taram! Uau, é o irmãozinho da Annie! De onde ele veio? Eu o peguei no ponto de ônibus, mas estava tão ocupado que me esqueci dele. E a gente ficou procurando pela cidade toda. Desculpe, se eu tivesse vindo antes, vocês não teriam procurado na cidade inteira. Não pense nesse modo, Cleanie. Sem sua boa vontade, ele não estaria aqui. Você acha mesmo? É claro! Muito obrigado, Cleanie! E obrigado a todos vocês. Vocês me ajudaram muito! Tudo bem! Ei, Scooby! Está quase na hora da Annie ir dormir. Não acha que deve ir levar o ursinho para ela? Sim! Annie! Hora de dormir. Vamos subir? Ainda não, mamãe! Scooby! Annie! Venha ver quem chegou! Elf! É o meu Elf! Scooby! Obrigada! Que colar é este? É um presente para você sempre se lembrar de escrever seu nome nas coisas de agora em diante. Eu vou! Eu prometo, Scooby! Por favor, entregue este tubo para o Marine. Ele tem que sair do porto há cinco horas, então não se atrasse. Você demais, Cleanie! Mas posti... Oba, acabei! Agora só preciso levar o pacote do posti no porto. Cleanie! Hã? Olá! Olá, Max! O que foi? Ah, eu preciso te pedir um favor. Que favor? Precisamos de uma ajuda de limpeza da obra, por favor. Ah, agora mesmo? Ué, você não quer nos ajudar? Eu vou lá. Prontinho, senhor construtor! Cleanie, quando você quiser. Tá bom. Já acabei. Você pode me dizer que horas são? Ah, são cinco horas. Ah, como é que é? Ah, estou atrasado! Ah! Ué, por que ele está tão ocupado? Senhor construtor! Hã? A sua correspondência. Ah, obrigado, posti. É, eu consegui. Parece que todo mundo está meio atrasado hoje. Por quê? Tinha mais alguém aqui? Cleanie estava limpando, mas quando lhe falei a hora, ele saiu correndo para o porto. Quando foi isso? A que horas? Deixe-me pensar. Devia ser perto das cinco horas. Minha nossa, como o tempo voa. Essa não! Ai, o pacote, o pacote! Ah! Não, não abra ainda. Isso é ruim. Ele tem que sair do porto há cinco horas. Não pode se atrasar. Ah, desse jeito, o Marine terá partido. Espera! Ah! 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 Socorro! Alguém me ajude, por favor! Uai! Anda, anda! Eu tenho que ir logo! Ai! Socorro! Me ajude, por favor! Socorro! É o Cleanie! Me ajude! Preciso de ajuda! Socorro! Que barulho é esse? Ai, socorro! Ai, socorro! Amor de firme, Cleanie! Eu preciso de ajuda! Custi! Custi! Ai, eu vou! Custi! Estamos aqui! Custi! O Cleanie caiu na água! Ajudem, por favor! Oi! Vamos depressa! Mas a ponte ainda não desceu. Não podemos esperar mais. Temos que agir agora. Espera aí, Custi! 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 Alguém me salva! Lily! Socorro! Custi! Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Oi! Vai! Tá legal! Acertou! Acertou! Você tá bem, Cleanie? Eu estou bem, mas... Me desculpe, Custi! Eu não cheguei a tempo. Não consegui fazer o que me pediu. Tudo bem, Cleanie. Estou feliz que esteja bem. Nossa, é a maior poça de lama que eu já vi. O último a entrar é um guicho fedido. Eu não tô vendo nada. Ai! É um monstro! Não! Saia daí, já! Saia daí! Saia! Ah, não pode sense. O que é isso? Eli! Vai na frente! Procure ver alguma coisa! Pode deixar! Aqui! Aqui! O senhor está bem? Eu estou bem, mas, por favor, faça alguma coisa com esse monstro! Sem informação suficiente? O que será que pode ser? Chegaram! Chegaram! Ah! 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 Roy, verifique a direita. E, Amber, você vai pela esquerda. Certo! Ah! O monstro é o Spooky! O Spooky? Puli! Temos que agir! O prédio está quase desabando! Spooky! Nós vamos começar a tirar as vigas! Tenta ficar parado! Não se preocupe, vai dar tudo certo! Pessoal, a gente tem que tomar cuidado quando tirar as vigas! Certo! Tenta. Spooky! Como isso aconteceu? Eu senti tanto medo quando fiquei preso aqui Agora você está bem, Spooky Spooky, vamos te ajudar a sair daí Você consegue sozinho? Consigo Desculpa, acho que estou preso aqui Espere, deixa que eu te ajudo Não sei por que está atolado aqui Temos que sair, o prédio está caindo Eu preciso sair, eu preciso sair Calma aí, Spooky, vamos sair com segurança Eu estou com medo, estou com muito medo Polly, dá uma olhada na roda direita dele Tá Ah, é por isso Tirei, vamos sair Spooky, você precisa ir se lavar Não devia se importar tanto assim com esse recorde Vamos lá, Spooky Vem com a gente no Lava Rápido Você está bem sujo Eu me sinto bem melhor depois que eu passo pelo Lava Rápido O Spooky é sempre tão barulhento Ele é mesmo Eu a trasei para fazer uma entrega O senhor construtor brigou comigo por sua causa Olha quem fala Eu não peguei meu passageiro porque você não me deixou passar na frente E você usou toda a energia lá no Poço de Propósito Quem faz isso? E o que você está querendo dizer, hein? Que você achou muito criança Ah, é? O que você acha feito no bebê? Aqueles são Cap e Posty? O bebê é você? O que está acontecendo? Não, 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 não Ai, eu vou ficar só lá, varia Mas qual é o problema? Chegou na hora certa, Eli Diga ao Cap que oficialmente eu não sou mais amigo dele E você pode dizer ao Posty que eu não quero ser mais amigo dele Não vou embora Ai, não Sério? As árvores da amizade Tandão do Flor? Quando eu falei das flores para o Cap, ele disse que ia lá olhar Porque essa árvore traz muitas lembranças É? Eu adoraria saber que lembranças especiais são essas As árvores da amizade Essas árvores vão ser um símbolo da nossa amizade Podemos vir aqui todo ano quando as flores se abrirem para ver o quanto elas cresceram Você soube? Hã? As árvores da amizade estão com flores Eu sei! Eu contei para o Posty porque eu sei o quanto ele adora essas árvores Ele disse que as árvores são especiais porque fazem lembrar seu melhor amigo O Posty não esqueceu das árvores Você acha que deu certo? Acho que sim Tem que dar certo Será que eu posti? Cap? O que está fazendo aqui? Eu só estava de passagem por aqui Por favor, sai daí Pois eu cheguei primeiro Saia você daqui Eu cheguei muito antes que você Saia do meu caminho Eu não vou sair daqui Então cuidado Ah, nem vem não Sai! Sai você! Não! Por favor! Ai, mas o que está acontecendo ali? Eu não consigo tirar vocês Eu não consigo tirar vocês Hã? 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 Vocês estão bem? Não! Ajudem! Eles estão bem presos Eu não consegui tirá-los Será que a gente vai precisar cortar uma das árvores da amizade? O quê? Não podem cortar as árvores? Não, não cortem as árvores Não cortem por favor Não se preocupe Sei que vamos dar um jeito de salvar vocês e as árvores Roy, separa as árvores devagar para criar um espaço E Amber, prepare-se para empurrar os dois Entendido! Estão todos prontos? Estou mais do que pronto Eu estou pronta Então, vamos começar Pessoal, cuidado com as flores Quase lá Só mais um pouco Que bom que deu certo, não é? É? Uma reunião na Rua da Maçã uma hora Então eu só vou precisar lembrar que é Rua da Maçã e é número 1 Legal! Maçã é minha fruta predileta, então é a número 1 E... é muito fácil como ele falou Oi gente! Oi! Amanhã estejam na Rua da Maçã uma hora Rua da Maçã uma hora? Espere! Tem certeza que é isso? Eu tenho certeza absoluta! Bom dia, senhor construtor! Bom dia, rapazes! Vamos começar assim que Max chegar Oi, Eni! Olá! A banana está boa? Banana é minha fruta favorita, é a número 1 Bom! Banana é mesmo gostosa Tá bom, Eni! Tchau, tchau! Maçã é minha fruta favorita, número 1 Lá, 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 lá Ah, pra que lado que eu vou? Minha fruta favorita, número 1 Banana é minha fruta favorita, é a número 1 É isso, o número 1 vai com banana Eu vou pra Rua da Banana Ué, ninguém chegou ainda? Legal! Estamos quase acabando e Max nem apareceu, por que ele não veio para cá? Com certeza ele esqueceu completamente É isso mesmo Ah, acho que eu dormi um pouco Cadê todo mundo? O que é aquilo? Ah, um incêndio! Você ligou para a equipe de resgate Jim, venha depressa, a floresta pegou fogo O quê? Me dá a sua localização exata pra eu poder mandar ajuda Eu não sei exatamente onde estou Não temos tempo pra procurar em cada floresta de Brunstall Pense com atenção Não dá, não consigo lembrar Ei, Max, lembra de ter visto alguma coisa no caminho? Deixa eu pensar Ah, sim, eu vi a Eni comendo uma banana no jardim Ela disse que banana é sua fruta favorita, é a número 1 Ah, a Rua da Banana, acabei de lembrar Vamos aqui Ah, tem um mor Меня Ah, tem um morreu, eu posso guardar Ah, tem um morreu, faz a morte Eu nunca amo Acho que estou preso aqui. Pode ficar calmo, Max. Ellie... Não se preocupa, tá bom? A gente vai te tirar daqui. Tá bom. Roy, Ender e eu cuidamos do fogo menor. Será que você dá conta do grande? Mas é claro. O vento está aumentando o fogo. O que está fazendo ele se espalhar pela floresta? Para trás. Deixa comigo. Pronto? Não! Onde eu vou me esconder? Eu estou pronta! Mary! 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 Que legal! Ele não me achou. Mary! Onde você está? Mary! Mary! Eu desisto! Já pode sair! Olá, Cleanie. O que está fazendo aqui? Eu estava brincando de esconde-esconde. Mas aqui não é um playground. É um canteiro de obras muito perigoso. Desculpe. Aproximo. A propósito, Terry. Você viu a Mary por aí? Mary? Não. Eu não a vi, não. Onde ela poderia estar? Eu queria ter tempo para ajudar vocês a procurá-la, certo? Mas agora eu tenho que cumprir os meus horários, tá bem? Ah, tá bom. Adeus. Ah, Mary! Ah, Mary! Ah, Mary! Ah, Mary! Ah, Mary! Ah, minha moça! Ai, ai, ai! Ah, ela é Demi. Ah, ela é Dei. Tá falsidade. Ah... Eri, vai para o porto. Não deixe a Cici sair de lá. Pode deixar. Oi, gente. O que foi, Eli? Acabamos de saber que a Mari está dormindo num dos canos que estão carregando. Minha nossa. Cici, precisamos que atrase a sua partida. Mas é claro. Obrigado, Cici. Cici, você se incomoda se dermos uma olhada? Não tem problema. Obrigado. Ok, Luai, você e Amber verificam a polpa do navio. Pode deixar. Eli, você e eu vamos cuidar da proa. Pode deixar. Pode deixar. Mary! Mary, onde você está? Mary! 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 Polly, eu não a vi em lugar nenhum. Nenhum sinal dela. De onde tem isso? O que? Eu acho que eu a encontrei. Segura que eu já estou indo ver. Mary, não se preocupa. Vai ficar tudo bem com você. É bem devagar. Bem devagar. Bom trabalho, Leck. Obrigado. Mary, está segura. Pode sair. Que legal. Uau, foi incrível. Você fez muito bem. Mary! Oh, Mary. Por favor, diga que você está bem. Não se machucou, não é? Ah, não se preocupe, eu estou bem. Eu sinto muito. Nunca mais vamos brincar de esconde-esconde. Clean, esconde-esconde é uma delícia, desde que brinque em um lugar bem seguro. O que houve? O Road ficou sem energia. E não podemos brincar de resgate. Peraí. Ah, já sei. Eu vou ajudar. Você? Como, Benny? Vejam só. Uau, você tem uma grua de verdade. Tá legal. Vamos lá. Você vai chegar no posto de carga rapidinho. Que demais, Benny. Obrigado. Agora vamos para o posto de carga. Vamos! A manutenção foi boa. Nenhum problema no telefone de emergência da Stacy. Muito obrigada, Eli. Olá! Oi, tudo bem, crianças? Olá, crianças. Benny, que grua bonita a sua. Obrigado. Olhem isso. O Road foi salvo pelo Benny e o Roy. Excelente, Benny. Você é o Roy Júnior, não é? Roy Júnior? Nossa! Vocês ouviram? Eu sou igual ao Roy. Invejinha. Socorro! Oi, crianças. Como podemos te ajudar? Que bom que vocês estão aqui. Eu não consigo me mexer. Por favor, vocês podem chamar a equipe de resgate? Podemos. Mas não precisa. Mas que conversa é essa? Espere e verá. Nós juntos vamos resgatar você. Benny, comece. Pode deixar. O que você está fazendo, Benny? É pesado. Nem se mexe. Benny, é melhor você soltar a grua agora. Tá bom, Dump. Ah, não. Eu fiquei preso nele. O quê? O quê? Ah, não. A ponte vai ser levantada. Chame a equipe de resgate. Eu estou com medo. A ponte vai ser levantada. Benny, pare de se mexer. A ponte está descendo. Aguente firme. O que vamos fazer? Chegaram. Chegaram. Polly! Roy, vamos ter que parar a ponte. Entendido. Nossa, ela parou. Ele tira o Benny de lá. Pode deixar. Polly, é muito estreito. Não dá pra tirar o Benny por aqui. Nós vamos ter que abrir a ponte. Prepare-se pra levantá-lo. Aguenta firme, Roy. Agora dá. Ele vai logo. Pode deixar. Ainda bem. Bom trabalho, Roy. Atenção, moradores de Brunstown. O posto de resgate está soltando um alerta de energia. Por favor, colaborem usando o mínimo de energia possível. Até a crise passar e o fornecimento tenha voltado ao normal. Ei! Eles sempre falam que falta energia, mas nada acontece, Cap. Mas, Spooky, e se a gente ficar sem eletricidade? Nós não vamos poder sair do lugar. Ei, Cap. Não esquenta com isso. Nunca vai acontecer nada. A máquina parou. Ah! As luzes apagaram. Por que elas estão apagadas? Spooky! 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 Ajuda! Spooky! Ajuda! Ajuda a gente! Estou aqui, amigos! Spooky! Ajuda a gente! Estamos presos a favor! O que está vendo? Isso é terrível! Eu não sei o que vou fazer! Eu preciso de ajuda! Ajuda a gente! Ajuda a gente! Ajuda a gente! Amber, qual o problema? Acabou a minha energia. Eu não posso ir adiante. Tem certeza que vai ficar bem? Tenho sim. Vocês precisam ir. Devem chegar logo aos moinhos. A Amber está certa. Toma cuidado, hein? Nós já voltamos. Boa sorte! Todos eles estão na direção errada. Nós vamos ter que virá-los nós mesmos. Ellie, você consegue? Sim! Pode deixar! Oh, não! Ellie! Ellie, tudo bem? Eu estou ficando sem energia. Roy, precisamos dar nossa energia ao Ellie. Tem razão. Vocês não podem. Aí vocês não vão conseguir se mexer. Nós não temos tempo para bolar outro plano. É preciso. Ellie, será que você consegue? Sim. Eu vou tentar. Ah, pronto! Ellie, o vento está aumentando. Tá bom. Sete, seis, quatro, três, dois, um, mais um. O que está acontecendo? Ellie! Eu terminei. Mas por que eles não estão girando? Será que eu virei ao contrário? Isso! Isso! Está legal! Está muito bom! Está muito certo! Ellie, bom trabalho! É isso aí! Deu certo! Os moinhos estão girando! Ah? Ei, Ben! Oi, amigos! Ah, claro! Eu sei que devia desligar isso. Me diz, Spooky, você acredita mesmo em falta de energia? Ah, agora eu acredito! Falta de energia é um horror! Eu prometo, Cap, que eu não vou mais desperdiçar energia! Não vai? Não! Porque acontece que eu tenho medo de escuro! Quê? Spooky! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri